Cicatrizes 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 Toda luta que enfrentou Jesus Cristo viu E mesmo que não percebeu Ele nunca partiu Pois a morada de Deus é o seu coração e Ele te garante Terá problemas, mas a graça é super abundante Antes que termine o dia O escape encontrará Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá Um anjo acampa ao seu redor Pra proteger de todo o mal As feridas da batalha Serão a glória no final Toda luta Que enfrentou Jesus Cristo viu E mesmo que não percebeu Ele nunca partiu Pois a morada de Deus é o seu coração e Ele te garante Terá problemas, mas a graça é super abundante Antes que termine o dia Antes que termine o dia O escape encontrará Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá O anjo acampa ao seu redor O anjo acampa ao seu redor Pra proteger de todo o mal As feridas da batalha Serão a glória no final Antes que termine o dia Antes que termine o dia O escape encontrará Antes que termine o dia O escape encontrará Um filho passa por apertos, mas nunca perecerá Um anjo acampa ao seu redor Pra proteger de todo o mal As feridas da batalha Serão a glória no final As feridas da batalha Serão a glória no final As feridas da batalha Serão a glória no final As feridas da batalha Serão a glória no final As feridas da batalha Serão a glória no final